E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom Estou indo para a Moto Encontro Oficina Para avaliar os pneus da minha moto É, lá vou eu de novo Tomar um prejuízo com a troca de pneu Tomara que não, pelo menos não agora Por quê? Por que eu digo isso? Eu estou indo na Moto Encontro para ver os pneus porque eu vou viajar Vou fazer uma viagem, minha primeira viagem internacional Em cima de uma moto Eu e a patroa vamos pegar a estrada agora, dia 18 de janeiro E vamos partir para Mendoza Vamos conhecer os Andes e a fronteira do Chile Essa viagem aí eu já vi alguns vídeos, o alemão, o alemão Heid Quem não conhece o alemão Heid, olha aqui o cardzinho dele, do canal dele Ele já fez essa viagem E outros, já vi outros vídeos no YouTube Tanto com viajantes de moto, quanto viajantes de carro, de motorhome E acho que como uma viagem de estreia, eu a considero ela uma viagem perfeita Porque é aquela viagem assim, que tu perde a virgindade de cruzar a fronteira com moto Eu já cruzei a fronteira, mas de carro e não para a Argentina Eu fui para Uruguai, lá em 2011 Gostei muito, mas foi um bate e volta Eu não me hospedei, não fiquei lá E dessa vez vai ser uma viagem para a Argentina de moto Ou seja, estreando de moto de uma viagem internacional E também estreando na Argentina Porque eu não conheço a Argentina, nunca fui para a Argentina Confesso que sempre tive um pouco de receio para ir para a Argentina Porque antigamente se falava muito em questão de corrupção De problemas com a polícia, enfim Mas acabei perdendo esse medo assistindo os vídeos Aí o pessoal falando que não é bem assim Todos os vídeos que eu vi, ninguém passou por apuros O Paulo Willers também fez uma viagem mais longa Foi até o Chile, fez a região dos Sete Lagos Também não reportou nenhum problema Então, e foi uma viagem um pouco mais recente Então eu acho que esse medo aí eu tenho que superar E viajar para Mendonça é legal porque Não é uma viagem curta, é uma viagem relativamente longa Mas assim, tu cruza apenas uma fronteira De quebra tu vai ver paisagens exuberantes dos Andes Vai conhecer os Andes Vai ter oportunidade de cruzar uma segunda fronteira Apesar de não cruzar a doana Tu cruza uma segunda fronteira Então tu pode tirar uma foto lá Cruzando com um pé numa fronteira e o outro pé na outra Com a fronteira do Chile no caso Então assim, sem falar nas atrações turísticas que tem lá em Mendoza Então eu acho que é uma viagem bem completa Uma das principais rotas ali é a Ruta 7 Que cruza uma cordilheira No lado argentino ela é muito bonita Não vou ter oportunidade de cruzar os Caracoles Que fica no Chile Mas isso eu pretendo fazer No segundo momento de uma segunda viagem Que eu quero fazer para o Atacama Aí sim, eu vou cruzar a fronteira do Chile E vou conhecer Caracoles E todas aquelas outras situações aí bonitas Aliás, isso até é um assunto para um próximo vídeo Eu também até tenho dúvida se eu vou para o Caracoles mesmo Ou se eu vou por Salta Que eu descobri se é um caminho muito bonito Talvez até mais bonito que os Caracoles Como eu já vou ter conhecido os Andes Pelo menos a parte argentina Eu estou pensando quando eu for para o Atacama De repente por Salta Mas enfim, isso vai ficar mais para diante Ainda está nos planos E o que eu tenho que fazer hoje é Avaliar os pneus Meus pneus estão com Ainda tem Ainda tem TWI Ainda não chegou no TWI Mas eu vou rodar quase 5 mil quilômetros Em torno de 4.500 a 4.800 quilômetros Dependendo do que eu andar por lá De repente algum passeio aqui ou ali Que eu vá fazer a mais Talvez eu chegue nos 5 mil Então não dá para Não dá para Cravar que eu não vou passar de 5 mil, né Então assim, gurizada Eu pretendo Eu quero ver se eu consigo me escapar De trocar os pneus Eu quero ver se eu consigo ir Com os pneus do jeito que estão agora E aí sim na volta eu troco Porque aí não vai ter jeito Eles vão voltar já quase careca Mas dependendo do que o pessoal falar ali No moto encontro Eu já vou trocar agora Nem que seja um deles Então vamos ver o que eles vão me falar E eu volto aqui Mais feliz ou mais triste Beleza? Até daqui a pouco É isso aí Voltando na moto encontro Mais pobre Mas, mas Não tão pobre quanto eu imaginava Consegui aí Um jogo de pneus mais em conta Pneus que Conversei ali com o pessoal Pneus da Michelin Que é a mesma marca Que É uma das marcas que Que calçam as motos As Harley Davidson Um Commander 3 É um pneu mais em conta E conversando com eles Disseram que Esse Commander 3 Na verdade É o mesmo Shorcher Shorcher? Shorcher? Nunca sei falar esse nome Shorcher 11 Que era o antigo Modelo Que equipava as Harley Hoje é o Shorcher 31 Se eu não me engano Então Aí eles mudaram o nome Para esse Commander 3 É o mesmo desenho Mesma Tecnologia Só que ele não Ele não tem o logo Da Harley Só essa a diferença Mas ele é o mesmo pneu Que equipava as antigas Harley Só não tem o logo da Harley E o Shorcher 31 É o oficial da Harley Hoje E tem o logo Então optei pelo pneu Mais barato Não tem porquê Por causa de um logo Eu pagar mais caro Imagino que deva ter Outras vantagens No pneu Nesse outro pneu Deve ter uma tecnologia Um pouquinho mais avançada Deve ter Talvez uma durabilidade melhor Enfim Uma aderência melhor Talvez Não sei Vou pesquisar Para tentar entender Qual é a diferença Porque o preço Era bem diferente Então consegui Gastei aí Em torno de 2 mil 1 mil e 600 reais Que perto do que eu gastei Com a Fatboy O ano passado Tá ótimo Tá ótimo Então vou poder fazer Minha viagem Para Mendoza Para Os Andes Cordilheira dos Andes Ali do lado argentino Tranquilo Pneu novo Então não vai ser Por Por pneu gasto Que eu vou ficar Empenhado Pode até acontecer Outros problemas Mas Pneu gasto Não vai ser um E era isso O pessoal avaliou O meu pneu Pelo que vir O pneu era original Ainda Já tinha Algumas marquinhas De ressecamento O pneu já estava ressecado Ele poderia rodar Ainda um tempo E era essa A minha esperança Eu estava afim De rodar com ele Pelo menos até Voltar com essa viagem Com eles carecas Mas o O pessoal Aconselhou a trocar Porque Pneu desgastado Pneu ressecado Por mais que ele rode Um pouco Não há Garantia De que ele vai Suportar a viagem Ele poderia até Suportar Mas não há garantia E Cara É um pneu Que por estar ressecado A borracha Já está dura Então Um pneu Que Ele vai ser Desconfortável Também E realmente Eu percebi Que ele Que a moto Ela estava Ela Ela estava Com Uma Suspensão Meia dura E eu já desconfiava Que um pouco Disso era Por causa do pneu E Agora troquei Vamos ver Estou andando Agora com ele Confesso que não percebi Muita diferença Não me parece Assim que ficou Muito mais Bacio Realmente Ele está um pouquinho Mais Está um pouquinho Mais confortável Mas não muito Talvez o Conforto que eu esteja Sentindo Talvez seja até Psicológico Mas enfim É um pneu novo E Vou viajar Mais tranquilo Em função Pelo menos em função Do pneu Vou viajar Mais tranquilo Beleza Se gostou Ficou com o vídeo Até aqui Considere se inscrever No canal Deixa seu like Que é muito importante Valeu Forte abraço E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.